É ouro, é ouro, é ouro, é ouro esporte clube meu tesouro É ouro, é ouro, é ouro, Jacobina esporte clube meu tesouro O gigante voltou, renasce o nosso campeão Jacobina tu és um vencedor, time de glória, raça e tradição Azul, amarelo a cor do meu coração É o nosso jegue da chapada, Jacobina esporte clube Ninguém vence essa torcida apaixonada É o nosso jegue da chapada, Jacobina entra em campo É o nosso jegue da chapada, Jacobina esporte clube Ninguém vence essa torcida apaixonada É o nosso jegue da chapada, Jacobina entra em campo A torcida balança arquibancada É o nosso jegue da chapada É ouro, é ouro, Jacobina esporte clube meu tesouro É ouro, é ouro, Jacobina esporte clube meu tesouro Não adianta você criar muitas oportunidades e não converter É melhor que você venha criar uma ou duas e converta em gols Jacobina esporte clube meu tesouro Azul, amarelo ouro Jacobina esporte clube meu tesouro É ouro, Jacobina esporte clube meu tesouro Consegui fazer o gol, conseguimos fazer uma boa partida É ouro, Jacobina esporte clube meu tesouro É ouro, a vitória motivou o grupo A gente se fechou, fortaleceu Todo mundo está de parabéns Amarelo ouro, Jacobina esporte clube meu tesouro Azul, amarelo ouro, Jacobina esporte clube meu tesouro Música Música Legenda por Sônia Ruberti